Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos É como um banho perfumado, gostosa é nossa união É como um banho perfumado, gostosa é nossa união Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos Sereno da madrugada, gostosa é nossa união Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos Senhor, tu nos abençoas, gostosa é nossa união Senhor, tu nos abençoas, gostosa é nossa união Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos Foi que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos Wasp tinta em Matbla Fumat